Oi galera, beleza? Acostumou não é o Shade, Ribbon, galera, mais um vídeo aqui no canal e dessa vez estamos aqui novamente no Roblox Sim rapaziada, Roblox, vocês gostam tanto aqui no canal, então é o seguinte rapaziada, logo no início do vídeo eu vou pedir pra você deixar o seu joinha, se inscrever no canal E ativar o sinodificação, mano, e só lembrando aqui a Apaze que tem vídeo todos os dias aqui no canal, às meio-dia e às 3 horas da tarde De boa rapaziada, mas é o seguinte, mano, hoje como vocês podem estar vendo no título ali, vai ter um vídeo de código aqui no canal E mano, é o seguinte, os códigos vão estar aparecendo na sua tela conforme o vídeo vai passando, tranquilo rapaziada Então é o seguinte, mano, vai ter bastante código mesmo, então via o vídeo na final aí, beleza? Então, hoje eu tô aqui com o mano, o Victão, fala o Victão E aí mano, suave? Suave, velho, é o seguinte Victão, hoje estou aqui, mano, pra estar explorando todas as dimensões do jogo, tranquilo mano Porque veio coisas novas aí, veio coisa do Broly, veio um monte de coisa aí, e eu não parei pra ver tudo, mano Tá, oxe, antes de tu falar coisa, tu pegou esse aqui, não foi? Esse, esse stand aqui? Não sei, velho Olha o cara É, o cara é sortudo, oxe O cara é sortudo, é bem que com os códigos que nós vamos mostrar aqui hoje, todo mundo vai ter cheio de pegar até as melhores coisas, né? Mas, de boa então, ô Victão, é o seguinte, mano Aqui esse primeiro mapa, porque a gente conhece tudo, né, velho, então bora logo pra outras dimensões Olha a onda, olha a onda Nossa, mano, é o cara, velho Mas tá bom então, bora logo pra outras dimensões lá, mano, bora logo pra outras dimensões lá, porque eu quero começar a explorar, beleza? Então assim, rapaz, assim que eu chegar lá, eu volto com vocês E bom, Victão, chegamos aqui, velho, e é o seguinte, mano, vamos começar na dimensão do Broly? Pode ser, bora Bora, mano, já tô entrando aqui, ó, com firme travel, já tô me transportando aqui, velho E é o seguinte, mano, lá a única coisa que eu fiz mesmo, que foi ficar matando o Broly, mano Porque, tipo assim, velho, as outras coisas, sei lá, tentar explorar a dimensão em si, eu não fiz, mano Já cheguei aqui comigo, ó, entrou mesmo com isso que eu, tá carregando aí? Uhum, log data Bedzinho, já carreguei aqui, mano, entrou com isso, então carrega aí também Carregou já? Carregou, bora Beleza, então, é o seguinte, mano, vamos ver o que tem aqui, velho Porque, sei lá, mano, essa dimensão aqui me lembra muito, não sei porquê Não sei se eu tô enganado, mas me lembra muito na Mac, velho É, então, eu pensei nisso quando veio pela coisa também Então, não sei lá, essa nave meio verde, sei lá, mano Parece muito na Mac, mano, sei lá, eu acho que pode ser coisa na minha cabeça? Pode Mas, mano, sei lá, velho É que é bem pequeno, né, essa mapa aqui, pelo que eu tô vendo, velho Olha isso aqui É bem pequeno mesmo, você tem algum olhar pra upar aqui ou não? Tem, tem Deixa eu ver aqui, mano, calma aí, porque, velho Eu, sinceramente, não achei nada aqui, mano Eu não achei nada andando por aqui, velho Eu andei pra frente aqui, já acabou o mapa? Não tem de nada Calma aí Tô correndo aqui pro lado, cara Pro lado? Mano, calma aí, mano, vamos lá ver o mapa? Porque nós ficar correndo aqui pro lado pro outro Não vai adiantar de nada, né, velho A gente pode vir aqui e ver o mapa e ver se tem alguma coisa, mano Calma aí, cadê mapa? Mapa? Tem algum mapa por aqui, velho? Puts, eu tô começando a achar que aqui só tem o Broly mesmo, mano Porque tem um pessoal falando pra mim que sim, aqui tem alguma coisa de upar, mano Não sei se é que eles tão mentindo, sei lá Tem? Eu não vi lá, não tem mapa de upar Eu vi o mapa Agora que eu achei o portal O portal fica em cima de uma água, tá vendo? Em cima da água aqui, ó Em cima da água aqui, que vai voltar pra nossa dimensão normal E eu acho que o de cima vai pra dimensão do Kaido, mano Mas beleza, então Aqui tem sim, achei Achei um negócio de um quadrilhão Caraca, mano Cara, eu só queria saber aonde que... De qual anime o Kaido é, velho Mano, é, então, né, velho No do seu vídeo lá eu também falei isso, né Ele tava comigo lá Então, mano, eu não sei, velho, de que anime é Depois eu vou ver aí, mas dá uma pesquisadinha certinho Porque aí eu vou tá sabendo de qual anime ele é, velho Porque eu também tô bem curioso agora, mano Mas tem coisa pra opar, sim Uma coisa que não tem aqui, mano Eu acho que ele é de um trilhão Um trilhão? É Ah, será que aqui vai até um trilhão Aí depois lá vai ser seis trilhão no dimensão do Kaido? Acho que era, mano Então, mano O mapa aqui, ó Tem mapa aí? Tem Começa de um trilhão e vai até cem quadrilhões Não, não Mas não, como assim? Vai ter um quadrilhão aqui? Tem começa... Não, como aí? Começa um trilhão... Ah, quê? Ó O mais fraco é de um trilhão E o mais forte é de cem quadrilhões Ah, eu tô vendo aqui Eu tô aqui no de um quadrilhão Um quadrilhão? Tô chegando aí Calma aí Tá Nossa, tá lá no outro canto do mapa, velho Ah, mano O cara me matou, velho O cara babaca, mano Nossa Deixa eu tomar um bobo É, esses caras que matam nós aqui Mas, beleza, mano Sei lá Que eu acho que aqui não tem muito interessante, não Aqui, aqui, aqui Eu achei, achei Ah, cadê? Ah, mano Eu tipo, o link é assim, o link é assim Eu falei, ah, não tem Sai andando Aí eu pulei aqui assim Eu pulei aqui assim Eu só não vi Mas, beleza Então, deixa eu ver aqui, ó Tem o de um trilhão De cem trilhões Um quadrilhão, um quadrilhão Cem quadrilhões Cem trilhões É que é de trilhão em quadrilhão, né, mano Aqui, resumindo Então, já me segue aqui, ó, Victor Porque não vai indo pra outra dimensão Me segue aqui, ó Tá vendo aqui, ó É pra cá, não é? Não, é pra cá, ó Aqui, tá ali Tá vendo o portal ali, ó Aqui, 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 ó Aqui, aqui, aqui Aqui, mano Aqui, você Aqui, mano Oi Meu Deus, nossa É cego mesmo, caraca Não, depois eu falo aqui Toma aí na sua cara Sai Será que é certo? Tá, já me segue aqui, ó É aqui, ó É aqui Mano, não é de baixo, não É o de cima É de cima? Por que não é de baixo? Eu gosto de baixo Não sei Sei que tem um cara Que me seguindo Que ele vai querer Que chão saco, viu É, falei Vai ficar enchendo saco Esse cara aqui Já me segue aqui logo Vai, me segue aqui logo Vai, cara é você Deixa eu entrar lá Porque o cara vai ficar enchendo saco Confirma Já confirmei aqui Crash, teleporte Deu, já me trezei Que cara chato, né, mano Tem uns caras que ficam matando nós É, os caras são todos bobão Pois é, não, não Tipo assim, velho Vou entrar lá o pano tranco E não o cara ficar lá batendo nós Muito, muito chato isso mesmo Mas beleza, então, velho Vamos aqui Agora explorar a dimensão do Kaido Aqui, mano É o meu olho muito Mas muito diferenciado Tipo assim, mano A única coisa que eu entrei aqui, velho Foi uma vez só pra acabar com o próprio boss Mas eu entrei E acabei com o boss E saí, entendeu Então, mano E aqui, pelo que me lembro É o lugar que mais upa, mano O lugar que tipo assim Que mais precisa de upar Agora que tem um lugar de 100 Não, mil quadrilhões É, 106 Não, 106 trilhões Tem Ah, tá também, mano 106 trilhões Não sei o que Mano, o que que é? Que é N, velho? N? Que é N, aham? Noctilho, isso é lá Não, não é Nath Que é N? É, noctilho Né NQ? Deve ser Ah, QN? Aham QN? Quando? Quando, é? Pois é, né Não, aí eu falo Eu não sei, mano Não faço a mínima ideia Mas beleza, então Aqui também tem um de 100 106 trilhões Resumindo Aqui é onde que é o lugar Que só faz fortão Zupa, né, mano Então, não é nosso caso Aqui é o lugar que Esse Intimus Zupa Pois é, mano Ele é o mais forte do todo, né Ele, ó É Não, não é não Ele é o mais forte do Strange Ele tem o mais forte do Sword O cara ficou 10 anos ali, né Toma Mano Olha o top De chakra 11 UD, mano Hã? O que que é UD? Pois é O que que é UD? Eu também não sei Mas beleza Unidade não identificada Não, é Unidade não identificada Exatamente, mano Porque não Pensa comigo aqui, velho UD, mano O cara tem isso, mano O cara deixou o PC dele ligado No chakra lá Por um bom tempo O PC dele Me falou assim Quando é que tu vai me desligar, mano Tô cansado de Pois é Mas, ó Top dura, bitch 104 SP, mano Olha eu lá Olha eu lá Minha terceira conta ali É o primeiro É minha terceira conta Ah, sim Claro, claro Claro, então É muito forte, sim É muito forte, sim Beleza Finge que acredito Mas beleza, então, mano Vamos logo pro que interessa, mano 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 Olha aquilo ali em cima Olha isso Aquela lua bonita Torneio do Poder Calma, e você não tinha identificado? Não Não tava Não tinha carregado meu chunk Eu vi a lua Caraca, mano Se tivesse o Zaru aqui Eu ia virar o Zaru O que que é que é que é que é lá na frente? É do São, velho É do São Swords Online Caraca Que top Calma, e você não assistiu o Swords Online? Não, não, mano Ah, não, mano Aqui é 100 Não, é 1000 Meu Deus 100 QN Pra o Pac, velho 100 QN Pra o Pac, velho Caraca Caraca, mano Será que é Upo aqui? É Upo? Não, não Não Upo é nada Caraca, mano Mano do céu Olha o do São, velho Que louco, mano O Cardo é muito Zika, velho Isso aqui, mano Pra tudo que não sabe, velho É na onde se passou Todo o anime Do Swords Online O primeiro Swords Online, velho Foi muito bom, velho Muito bom Na minha opinião Foi a melhor saga do Swords Online, velho Nossa, mano Que legal Muito Calma aí, mano Na moral, você tem que assistir o Swords Online, velho É muito top É muito top mesmo Mano, na moral Deixa eu subir aqui em cima, velho Eu quero ver o que tem aqui em cima, velho Caralho É 1000 Quadrigais É 1000 Quadrigais Aqui, velho Meu Deus do céu Meu Deus Nossa Eu tomei um tapa De 1000 QN Mano O cara tem 9.450 QN, velho Que isso O cara é muito forte Então Ele é muito forte Mano Percipo Eu tomei um tapinha dele Será que eu tomo um tapa? Vamos ver se eu tomo um tapa Deixa eu ativar tudo aqui 3 Eu acho que eu vou morrer também Mas 3 2 1 E Toma Tomei um tapa É, e tal, né O cara me deu um tapa Mas, beleza Então É o seguinte, Vick, então Mano O vídeo vai ficando por aqui Mano Espero que o geral tenha gostado Aí, velho Oi Já? Já, mano Só pra você ver, né, velho Acho que o que moto tem pão, mano Caramba O mapa é bem grande, velho E isso tem porque tem muita mais coisa ainda, velho E é o seguinte, rapaziada Comentem aí embaixo Se vocês gostaram disso aqui Tranquilo lá, Paze Porque, mano Com o feedback de vocês Eu vou estar gravando Mais anime fartos Muito mais, muito joinha Nesse vídeo aqui Eu vou estar fazendo anime fighter Todos os dias aqui no canal Fechou? Então é o seguinte, mano Um beijão Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau